Música Começando um vídeo aqui com vocês E vou mostrar uma pratinha aqui que esse é um receita especial do chefe não E o que eu faço assim que eu gosto de fazer de vez em quando hoje tá um friozinho né como vocês podem perceber Mas só uma coisa que eu gosto de comer de vez em quando tem feijãozinho Feijão com pão e é uma coisa simples né acho que eu gosto quando tem feijão novo assim fazer feijão com pão no mesmo autor de pão com guisado né quando tem aquele molhinho lá gosto também de comer pão com guisado né Aí eu pego o pãozinho né vou esfregando lá no guisado assim quando tem molho Gisado né carne moita né E aí São duas Acho que maço aqui peraí um pouquinho E aí E agora foi são duas coisas que eu gosto de comer receitinhas artesanais aí que faz né que eu faço de vez em quando assim E aí A gente vai ver se o vídeo vai ser um vídeo especial a um pouquinho sobre a política né Vamos falar sobre política algumas coisas né estilos e coisas de política né esse ano de eleições, aqui, eleições municipais, né, e depois tem cada cidadezinha, depois tem eleição, teve eleição por tudo quanto é país, aí, vamos falar um pouquinho e tal, disso aí. Então, pessoal, como eu disse para vocês, a gente vai falar sobre política, mas aqui tem, mas não, né, aqui tem as eleições municipais, né, que daí é em todo o Brasil, mas é em cada cidadezinha, mas eu quero falar um pouquinho, né, como é que é em outros países, né, e aqui também, né, então vamos dar uma pesquisadinha antes para, né, confirmar, né, bem certinho, antes que eu falo alguma coisa exata, né, só para a gente conversar e ficar tudo certinho, mas, mesmo assim, se não sair certinho, daí, depois, vocês podem me corrigir, né, ou eu mesmo me corrijo depois, mas bora para a pesquisa, daí. Então, nessa pesquisa, eu, nessa pesquisa, né, depois da pesquisa, né, mas antes eu vou adiantar, né, um pouquinho que eu vou pesquisar, vamos pesquisar como é a política em alguns países, assim, que a gente tem mais interesse e tal, né, que são mais conhecidos, né, e, claro, fazer a comparação, né, entre os países. Acho que quatro, três ou quatro países já tá bom, né, pra gente também não se estender muito, né. Tchau. Fala, pessoal. Retomando aqui, né, como eu disse, que eu ia pesquisar um pouquinho e agora vamos começar um papinho, né, sobre política, né. Vou abordar mais, de uma forma geral, né, algumas coisas que eu queria falar sobre política, né, que eu acho que é uma coisa curiosa, né, é como funcionam as políticas de outros países, né, do nosso país, a gente sabe mais ou menos, né, como é que funciona, né, mas uma coisa, assim, que eu acho que a gente observa, né, depois de um tempo é que a gente vê, né, como é a do Brasil em si, ela é bem organizada, né, e só um minutinho, né, o Brasil, né, a gente tem aquela política, né, bem escalonada, né, que é bem do federal, né, depois estadual e depois municipal, né, e cada, cada parte desses, desses países, não, desse governo, né, que a gente chama de governo, tem uma assembleia, né, assembleia federal, né, que daí é o congresso, né, e o senado, e as assembleias, que daí é a assembleia do estado, é a assembleia do município, né, e cada um tem um representante desse, dessa faixa, né, o presidente e tal, o governador e o prefeito, que é essa, essa é uma organização, né, como o Brasil é um país grande, né, tem a, a gente pode observar essas, essa organização aí, que vem de muito tempo, né, mas essa era uma coisa que eu queria falar, que era da política do Brasil, né, pois tem outros assuntos, né, de política e tal, né, mas aí eu, bofa, queria falar mais nesse aspecto, assim, e agora eu dei uma pesquisadinha, né, bem por cima, porque nem tudo eu vou conseguir explicar pra vocês, né, porque tem coisas que eu não, não, só quem mora mesmo no país entende mais, né, quem o conhece mais a fundo, mas entre os países que eu pesquisei, o primeiro deles foi a França, né, e deixa eu ver como é que é a França aqui, a França é muito parecida com o Brasil, tem o poder executivo, o legislativo e o judiciário, né, mas tem uma pequena diferença que, que é, tem o, tem o, tem o presidente e tem um primeiro-ministro, né, essa é uma, uma diferença básica, né, que teve pouco tempo aí, então, tá tendo eleições na Europa ali e tal, né, Esse é um dos países, um dos países da Europa que teve recentemente a eleição. O segundo país, então, que eu gostaria de falar é a Argentina, né, nossos irmãos aqui do lado, como é a política? A política deles também é o presidencialismo, né, principalmente o presidente, né, mas ali, deixa eu ver, tem uma colina aqui, ali é dividido em províncias, né, são 23 províncias, né, e liderada por um presidente, né, que teve há pouco tempo também as eleições argentinas, ali, né, eleito um lei. Não sei se ali tem primeiro-ministro, eu acho que não, é, não, ali é só, tem, claro, tem as outras, outros cargos, né, mas aí eu não, não pesquisei muito a conta, mas em si, é um, ali é presidencialismo também. E, bem, e vamos para o terceiro, mas não menos importante, né, esse é um país bem conhecido, né, que é os Estados Unidos. Lá, as eleições, né, elas são, são organizadas de uma forma diferente, né, lá é por, como eu já vi alguns vídeos, tal, de gente falando sobre, né, em cada, é dividido por distritos, né, e aí tem que formar, eles chamam de, a maioria de delegados, né, então tem, que são 570, 570, é, 570 delegados, e daí, precisa, para eleger um representante, tem que, tem que ter, o candidato tem que alcançar 269, mais um, para se eleger, né, então, é dividido por delegados, e para se eleger, precisa de 270 delegados, né, mais ou menos isso, né, nos Estados Unidos, daí tem o congresso, né, deles lá também, né, lá também, é o presidencialismo, né, daí tem a questão de partidos e tal, né, orientação política, né, e esquerda-direita, essas coisas aí, não, não, não vou me ater muito, né, mas tem, cada país daí, é, um jeito diferente. E, vamos para o quarto, que não poderia faltar, né, o nosso país de origem, né, Portugal. Então, como a gente estava falando, então, de Portugal, né, Portugal tem, a, a política dividida em quatro instituições, né, que é, o, tem o governo, né, o presidente, a assembleia, né, e, também, deixa eu ver o último motivo que eu escrevi, que eu escrevi, os tribunais, né, também, são esses quatro, a assembleia, a assembleia, o presidente, o governo e os tribunais. Eles também são representados, né, por um primeiro-ministro, né, e, isso aí é, mais ou menos, nesse, esse oício de Portugal, né, os quatro elementos do governo e o primeiro-ministro também. Primeiro-ministro e presidente, né, que são os principais, né, se tiver alguma coisa errada, e depois vocês me corrigem, mas, princípio, é isto. Vamos ao quinto, né, quinto e último, né, que eu resolvi falar aqui com vocês, é o queridinho, né, de muitos viajantes aí, né, o reino líder, né. Tem muita gente que viaja pra lá, né, a turismo, ou mora lá também, por ser uma cidade, é, muito, com várias atações, né, tanto pra quem viaja, né, ou pra quem quer morar também. E, como vocês já, já ouviram falar, e teve eleições há pouco tempo, né, teve, ela também é liderado por um primeiro-ministro, né, seguido da monarquia. Então, falando do Reino Unido, né, lá é liderado por um primeiro-ministro, né, que teve eleições esses dias atrás aí, né, que o nome agora certo eu não vou lembrar, né, mas, então, vocês pesquisando aí podem, pois eu boto o nome certinho aqui, né, o nome, mas eu acho que agora foi eleito, depois de um tempo foi trocado, né, de conservador para liberal, alguma coisa nesse sentido, eu não lembro o nome do político, né, mas eu tenho alguma coisa, boto uma foto aí, um, e o nome. Ele já teve outros primeiros ministros, né, como há pouco tempo atrás o Sunak, né, que convocou eleições e dissolveu o parlamento, e também teve, teve alguns ministros que renunciaram, né, devido a política mesmo, ou escândalos e tal, que é, como foi o caso do Boris Johnson, né, e também na, o Boris Johnson renunciou, né, mas teve também a Theresa May, também, né, teve vários primeiros ministros aí ao longo desses últimos tempos aí, né, são os primeiros ministros e também, né, é feito o governo pela monarquia e o parlamentarismo, né, que daí tem as decisões, tal, do parlamento, né, e a sanção, né, do, da família real, né, de lá, a monarquia de lá. E eu acho que da política de lá era mais ou menos isso, né, desses países aí, se eu esquecer alguma coisa, só comentar aqui pra mim, e vamos encerrando, né, este assunto, acho que era uma das coisas principais, assim, que eu queria falar, era, era isso, né, de política aí, nos escanteiros eu vou ter que editar bastante esse vídeo aí, porque teve muitos cortes e tal, né, e a política, é, vou ter que dar uma ajeitada também nisso aí. Então é isso, até o próximo vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, de ver os vídeos anteriores, e até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto